Música Bagulho gostoso, bagulho como? Nossa, 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 nossa Não contavam com minhas putas? Siga meu boy! Foi o Topre que falou que ela é profissional Foi o Teta que falou que ela é profissional Antes de sentar na pica, chupa, chupa, mete a língua Vai, vai, vai No baile de favela as novinhas se soltam E aqui no baile funk a novinha se soltam Quando o DJ solta o ponto Elas sentam e gostam Elas que caem e gostam Elas sentam e gostam Elas sentam e gostam Elas que caem e gostam Elas sentam e gostam E gostam e gostam Esse é o DJ Teta Manda pras menina que bavoram lança E transar na brisa Tô com um copo de gole na mão Só tem dezesseis Eu tô rindo Ela mira pros maloca, taca, taca, taca a bunda no pau A favela tá sim, sensacional Ela mira pros maloca, taca a bunda no pau Ela vim aqui pra favela, pra fazer mamada Ela vim aqui pra favela, pra fazer mamada Chupa minha piroca, na onda da bala Chupa minha piroca, na onda da bala Chupa minha piroca, na onda da bala E aí DJ Teta, exceto o que elas querem Os cara que é todo errado Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho Que trafica, vende droga e come mulher pra caralho